Olá pessoas, dia tarde e noite É isso, é mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou Ryokai O vídeo de hoje é um AF de anime E o anime é mais uma vez Shaman King Vou falar a verdade, essa temporada aqui eu quase não peguei frases Não sei se foi vacilo meu ou se os animes que eu tava vendo não tinham muitas frases que eu achava interessantes Mas eu tô com escassez de frases e tal E Shaman King foi a última que eu peguei Depois eu vou ter que começar a procurar aqui nos papéis frases não de anime que eu tô vendo Mas de mangá, umas coisas assim Meio sem frases pra fazer AF Eu posso buscar frases de outros animes antigos também que eu tenho guardado ali Mas são frases longas e tal, situações bem longas mesmo Talvez eu faça isso E tem uma promessa minha do Gostin Dachau a Inocense Que eu tenho que ver o filme de novo e coletar as frases que o filme tem Porque eu queria fazer, mas eu fiquei com preguiça Mas enfim, mais uma frasezinha aqui Agora do novamente, infelizmente ou felizmente do A Shaman King Que o Shaman King tinha muita frase legal Dita pela mãe do protagonista Essa moça aqui Eu não lembro o nome agora, mas eu já falo o nome dela Que tá marcado em um bagulho de notas ali Nesse momento aqui do último episódio do Shaman King Que aliás, fechou muito bem Eu gostei muito do último episódio Tinha um episódio muito bom É a Asohana Asohana É um nome difícil mesmo A Asohana é o nome dela Que é a mãe do Hau Que é a primeira mãe dele, né? A mãe originária dele E daí mostra porque ele virou um menino rebelde E as tretas dele como um grande ditador espiritual e não sei o que lá E o desfecho de Shaman King eu achei muito legal Eu não vou fazer vídeo dele, eu acho Mas eu achei bem legal Tem que fazer vídeo de anime de temporada de agora, né? Os animes de agora que foram ótimos Acho que eu vou fazer um hoje se der Tá meio corrido o tempo, mas acho que dá E na medida possível dos que eu achei mais interessantes e incríveis Realmente tem animes interessantes de temporada Só que eu falei, não são animes de cabeça De pensar com frases marcantes Mas são animes bons Animes bons Mas voltando pra frase da mãe do Hau, né? Ela fala o seguinte num certo momento do anime Naquele momento ali que ela tá abaçando ele Ela tá ensinando ele uma coisa pra dar o desfecho da série e tal E ele se tornar normalmente não um vilão Mas um cara pacificado e tal Ela fala assim, ó Odiar as pessoas é odiar a si mesmo Se as perdoar, você mesmo também será salvo Alegria e tristeza, ira e ódio Envelopar tudo isso é ser uma pessoa Se você se tornar rei Primeiro precisa amar as pessoas É uma frase que eu achei incrível Tem uma frase depois da Ana Que é a menininha lá, a noiva do Protagonista, que eu esqueci o nome também Que é legal pra caramba também Mas eu falei, ah, não vou fazer essa não Já meio que Tá bastante frase de Xamang King Já vou pegar só da mãe do Hau mesmo Mas essa frase é linda É uma frase extremamente materna Materna, literalmente Então é o seguinte, ó Odiar as pessoas é odiar a si mesmo O ódio é entendido como um sentimento E ele só consegue É aquele esquema, né? A vingança, quando você vai efetivar a vingança Tem que cavar duas covas Acho que já fiz uma frase de AF Assim, né? Não sei se foi de Confúcio, Sêneca Ou alguma coisa do jeito Eu lembro de fazer uma frase parecida com essa E o ódio é a mesma coisa Você vai efetivar a vingança e você cava duas covas Porque você vai morrer junto Se você vai odiar uma pessoa Você vai odiar a si mesmo É estranho, é ambíguo Vamos pensar Será que a gente se odeia junto? Digamos que você tem alguém que comete bullying com você Bullying é uma coisa que não tem Você é vítima Puramente vítima Odiar as pessoas é odiar a si mesmo Então você vai odiar o agressor Odiar aquele que comete violência E você é o dono do ódio Aquele que propaga o sentimento negativo Aquele que é rancoroso Será que esse rancor ele volta Como uma espécie de chama Que queima o usuário Mas se você estivesse usando um fogo Através da sua mão Sei lá Dominasse o fogo Que nem um dobrador de fogo no avatar Ou algo do gênero Ou um mago do fogo E ao lançar o feitiço Ou lançar o ódio Esse ódio ele corrompe o feiticeiro Então eu diria que sim e não E sim e não por quê? Eu não concordo tanto com isso Porque é possível você Criar uma espécie de segmento Eu sou eu Eu tenho justificativas Eu sou justo Eu estou sofrendo violência Eu sou sofredor Então eu propago a punição A agressão Ou resposta mesmo Não precisa ser punição A agressão no sentido de ser negativo Eu respondo em relação à violência Odiando o outro Odiando é negando a existência do outro Odiando é cortando relações com o outro Se possível machucando o outro Então o ódio é negar Toda a existência alheia Se você odeia algo Você trabalha para que aquilo deixe de existir Deixe de existir mesmo Então odiar uma pessoa É querer que ela morra Ou que ela desapareça Não é conviver Não é aceitar É odiar Para além É o sentimento mais forte Mais negativo Que existe Um dos mais fortes negativos Ele é perverso mesmo Ele é bem destrutivo E nesse sentido Destruir o outro É se tornar uma pessoa destruidora E é se tornar uma pessoa Entre aspas Criminosa Bem entre aspas Uma pessoa que está Com o monopólio da violência E o monopólio da violência É ter sangue nas mãos Ter sangue nas mãos É um modo de negar a si mesmo Negar a si mesmo É negar a humanidade Então odiar É você deixar de ser humano Esse é o ponto Não é que você vai odiar Completamente a sua identidade Quer dizer que você Quer queira quer não Se corrompe E nesse sentido eu concordo Você se corrompe Você se torna menos humano Ou desumano Ou algo próximo a isso Então odiar o outro É em parte Destruir a si mesmo Destruir a sua gentileza Destruir o seu amor Destruir as suas Características positivas E se tornar uma máquina E eu sei Acho que alguém aqui Alguém não Acho que todo mundo aqui Já conheceu alguém muito odioso Que odeia as pessoas Essas pessoas são deturpadas Pompidas Negativas São máquinas de morte Sabe Não são pessoas sociáveis Não são pessoas produtivas Que criam vínculos São pessoas amargas Não dá pra conviver Com alguém que é odioso Que odeia demais São Entre aspas Racistas Machistas Homofóbicos Xenófobos Isso é odiar Entendeu? Isso é repelir o outro Esse tipo de pessoa É intratável É intragável Não é legal ficar perto É tóxico É extremamente tóxico Então odiar o outro É se tornar uma coisa tóxica É envenenar É auto-envenenar E nisso eu concordo Você se envenena Agora Odiar a si mesmo De você odiar o outro E por isso Ter uma espécie de Sentimento em relação a si mesmo De negação de si mesmo Não tanto Não tanto Porque você pode ter Essa contaminação Então essa contaminação Não implica que você Realmente se vê Negativamente Que você Diminui Se vê como alguém Enfim Corrompido Você pode Odiar E se achar o máximo Ser arrogante Ser egocêntrico Você pode achar Que é o dono da verdade Aliás Eu estava vendo um cara ontem Num vídeo no YouTube O cara ele é inteligente Em uma área É bem competente Em uma área Domina bastante Um conhecimento Mas como pessoa Quando você pega no calo dele O cara é um nojo Assim É um completo Pedaço de bosta Literalmente Porque é um desumano Assim Um completo lixo Como pessoa Mas que ele não se odeia Ele acha que ele está certo Ele odeia aquilo Que ele quer odiar Mas ele não se odeia Ele é ambíguo Ele tem uma característica De Caos Ali De violência E tal Intrínseca a ele Mas particularmente Eu acho que Ele não é Nesse mesmo nível De bate e volta Ela volta sim Como alguma coisa Mas não volta nesse sentido Honesto e franco De destruição De você se autodestruir Autodestruição é sem querer Nesse sentido Mas não é por querer Que você vai se autodiar Então você não vai se negativar Porque você odeia alguma coisa Então a lógica é essa No entanto A outra parte é Se as perdoar Se perdoar as pessoas Se for gentil Se for dar a outra face Uma coisa cristã Você também Você mesmo também Será salvo Eu concordo com a frase Se você é uma pessoa Que por mais que esteja Numa situação Que você sabe Que vai ser aniquilado Que sabe Que vai ser brutalizado Sabe que você vai perder Derrota completa Sabe que está em prejuízo E não tem salvação Perdoar É um modo de salvar Salvar o que meu filho? Não sei Você pode estar ali No limite da sua vida E você vai morrer Ponto final Porque na situação Que você está Não tem como Você coexistir E se caso Você odeie Ou perdoe Não interessa A sua vida Está ameaçada E você deixa de existir Então você não vai ser salvo Literalmente Mas você vai ser salvo No sentido de princípios Então na virtude Na humanidade Você se salva Então a mesma coisa Que a outra metade Mas não necessariamente Se salva na existência Continuando vivo No caso Continuando Sobrevivendo No caso Aí vocês me perguntam Mas vale a pena Você morrer E perdoar Se caso é inevitável A morte É melhor morrer De coração Aberto De coração Gentil É melhor morrer Como um ser humano Sabe Se é possível Morrer como um ser humano Se a derrota É inevitável E pelo menos A derrota Seja digna E você tem um sorriso Na face No último momento Acho mais legal isso É um pouco romântico Na verdade Mas Não muda o fato De que Se a derrota É inevitável Se a morte É inevitável Se a destruição É algo É um fato Que vai acontecer E você não será salvo Existencialmente Bom Tudo bem Você morre Mas caso Você tenha uma oportunidade De continuar vivo De continuar Organizado Íntegro Não colapsar Numa morte Mas se tornar Uma pessoa Que propaga-se E envelhece Continua na sociedade O perdão O perdão Torna você Uma pessoa Muito mais digna Você não é Uma bola de neve Um efeito De efeito Dominão Um efeito colateral Que se propaga Em ódio infinito Em vingança infinita Você é uma pessoa Que quebrou O ciclo do ódio Quebrou o ciclo Da violência Isso é lindo Quebrar o ciclo Da violência É lindo Então nesse sentido Eu concordo com a frase Você será salvo E caso você não Consiga quebrar O ciclo da violência Perdoar Pelo menos Você morre Dignamente Mas não é Não amaldiçoa Aquele que te Causa a dor E sofrimento Ou te causa A morte Não adianta Você propagar o ódio E propagar o ódio É influenciar As pessoas ao redor A serem agressivas A serem violentas Então nesse sentido Eu gosto muito Dessa frase Eu gosto muito Dessa dupla de frase Nessa primeira parte E a segunda parte Que é se você as perdoar Você mesmo será salvo Eu concordo Acho que sim Nesse sentido humano No sentido existencial Para além da cultura Tanto faz É como eu falei É aleatório Não existe certo E errado na natureza Só existe Coisas Movimento Só existe energia Mas aí continuando também Tem mais continuação Já tem 10 minutos de frase Mas vamos lá Alegria e tristeza Ira e ódio O que é alegria E o que é tristeza É um movimento de Euforia Felicidade E a tristeza É um movimento de decadência De amargura E tals Ira É um impulso De Emotivo Não ódio É um impulso emotivo Espontâneo De Quase assim Instantâneo De descontrole emocional E descontrole racional E descontrole corporal Você está irado Fúria É quase berserk Você está em fúria Você não pensa Você só faz instintivamente É muito mais próximo É muito mais próximo do instinto É muito mais próximo Do impulso Do que do ódio esclarecido Então ira é uma coisa interessante E o ódio A gente já está falando O ódio Já falou dele Então ira e ódio O ódio já é Vontade destrutiva Consciente Ira não é consciente Ódio é consciente Ódio ele é Uma ação É Uma ação Digamos Esclarecida E a ira é uma Insanidade É um modo mental De surto Surto emocional Então tem esses pontos Alegria e tristeza Ira e ódio Envelopar Envelopar é Controlar É colocar numa caixinha É Categorizar É ao mesmo tempo Segmentar e separar É tirar a capacidade Daquilo estar se propagando Ou influenciando as coisas ao redor É isolar Então envelopar tudo isso É ser uma pessoa É essa frase central Se você envelopa O ódio, a ira, a alegria e a tristeza Alegria estranha está aqui Tudo bem Mas beleza Alegria e a tristeza O ódio e a ira Se você consegue Gerenciar isso Organizar No seu comportamento Isso Você é uma pessoa Tudo isso É ser uma pessoa Envelopar tudo isso É ser uma pessoa Por quê? Porque se você está Sob O controle da ira O controle do ódio O controle da tristeza E também da alegria Que é estranho Mas tudo bem Quer dizer que você Consegue se expressar Socialmente Quando você se expressa Socialmente Você é um ser humano Quando você é um ser humano Você está conectado Com uma rede E mantém essa conexão Você não corta os cabos Tá ligado? Que nem o ódio e a ira fariam Uma agressão contra os cabos Contra as conexões humanas Contra as relações de valores Ou alguma coisa do gênero E a tristeza também A tristeza corta Ou rompe os cabos E a alegria A alegria é estranha A alegria eu não sei Por que está aqui A alegria eu não consigo definir É um conceito positivo Então se é um conceito positivo Ela não tem necessariamente Que causar Sofrimento nas conexões É que eu estou interpretando Esse ângulo Mas envelopar tudo isso É ser uma pessoa Ou seja Você tem isso Você aceita isso Está dentro de você Não Então ser uma pessoa É ter essa caixinha Dentro do coração É ter esses sentimentos Dentro de você O ponto é Envelopados Não Sem a coleira Eles estão encolerados Eles estão presos Tá? Presos e controlados Não estão a solta Causando Agonia alheia E ela continua A frase da Asahana Acho que é Asonora Asonora Não sei como é Que pronuncia o nome dela Cara Orra Asanora Ou Asanora Acho que é Asanora O nome dela Mas enfim Continuando Se você For se tornar rei Aí é a figura Da divindade Do controle Se você é o comandante Se você é aquele Que tem a maior hierarquia Aquele que tem Maior controle Maior poder Aquele que está Soberano 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 Eu falei soberano Soberano Sendo soberano O mais proeminente O mais importante Aquele que tem O acúmulo Das Das potências Que pode Direcionar A realidade Direcionar A sociedade Se você se tornar Um rei Essa figura Elevada Essa figura Que é O topo Da pirâmide Que gerencia Toda a sociedade Primeiro Precisa amar As pessoas Se você se tornar Rei Primeiro Precisa amar As pessoas Tá Ela questiona Tá Então você Indivíduo poderoso Que está Explodindo ódio Explodindo ira Explodindo tristeza Explodindo alegria Explodindo coisas Sem controlar Sentimentos Lembrando que Você odiar as pessoas Está corrompendo A si mesmo E está causando Um monte de destruição Para si E para os outros E você não está Sendo salvo Você não está Se perdoando Então pro Raul Que é o vilão Da série Ele tem que Aniquilar o ódio Controlar o ódio Não é que lá não Controlar o ódio Controlar a ira Controlar a tristeza Controlar a alegria Controlar os sentimentos Controlar os sentimentos E aí Controlando os sentimentos Ele perdoa As pessoas E se salva No processo E nesse caso Não se odeia Não é um vilão Ele se humaniza E nisso Ao se humanizar Isso é ser uma pessoa Como está dizendo a frase aqui Isso é ser uma pessoa Controlar, gerenciar Humanizar-se E nisso Você será rei No caso Se ele se tornar rei Ele é rei mesmo No caso do anime No caso A sua potência O seu poder de reinado Ele exerce A gentileza E é esse rei Que você vai se tornar E que você está Exercendo esse poder Que para É uma dica É um conselho Para você ser esse rei E ser um bom rei Ou um rei indigno E controlar adequadamente O mundo Controlar as pessoas As sociedades Sendo o xamã King Literalmente o king O rei O xamã O rei xamã Primeiro precisa amar É o primeiro passo Amor Não é ódio o primeiro passo O primeiro passo é amor Amor é compaixão Amor é plenitude Amor é aceitação Amor é Coexistência Convivência Operação Primeiro você ama E depois E depois você gerencia Os sentimentos E aí você é um rei E nisso você é uma pessoa E nisso você se perdoa E nisso você não se odeia E nisso as coisas acontecem Esse é um rei ético Esse é um rei Sábio Esse rei É aquilo que Pode ser entendido Como um bom governante Como um governante decente Bem decente mesmo Bem decente Na literalidade da palavra E essa é a frase Da Asahana Errei o nome dela Asanora Não errei de novo Asanoha Asanoha Eu não sei a pronome direito Maus aí Esse nome me irrita um pouco Então essa é a mãe do Raul E essa é a filosofia dela Em palavras E é da hora Eu gostei Espero que vocês tenham curtido Não sei né Vai ver que vocês não gostaram Dessa porcaria aqui Mas velho Da hora Eu achei da hora Eu achei muito legal É isso pessoas Obrigadão por me ouvirem Por presenciar aqui A F né Esse é o último A F Que eu tenho aqui anotado Ver se consigo mais depois Mas pra hoje é isso tá Obrigadão aí Espero que a frase tenha sido útil Pra alguém Uma reflexão talvez Não sei E é isso pessoas Falou E até a próxima Mais